Olha gente, da mesma família A família é este, olha cá, esse capto aqui é da família desse aqui, cada uma com uma coloração diferente A gente coloquei o saco daqui, estão gostando da nova morada, olha Aqui eles pegam mais sol, olha que gracinha, olha a florzinha, que coisa linda Olha que linda esse capto, como é que ele fica tão lindo Se puder curta, compartilha, deixe seu like